Olha, a gente volta a falar dos cinco servidores investigados pela Polícia Federal por coagirem presidiários a votarem em determinado candidato. Os servidores são do Centro de Detenção Provisória da Serra e teriam induzido e pressionado os detentos a votarem nos candidatos de sua preferência. Chelsea Avenev de Oliveira Moraes Fernandes, diretora do Centro de Detenção Provisória da Serra. Ela é casada com Juan Carlos Alves Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo. Ele também é investigado. Além deles, são alvos das investigações Pablo do Nascimento Estevam, diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória da Serra, Sóstines Araújo, ex-diretor da Escola Penitenciária, e Flávia dos Santos Silva Sobrinho, servidora do Centro de Detenção Provisória da Serra. Bom, os investigados vão responder pela prática de coação eleitoral com pena que pode chegar de quatro a nove anos de prisão. A Secretaria da Justiça do Estado afirmou que vem colaborando com as investigações. Também afirmou que a Corrigidoria vai abrir um procedimento administrativo disciplinar após o recebimento das informações que serão encaminhadas pela Polícia Federal. e que não compactua com irregularidades, quatro anos de detenção pode chegar corrigindo a informação.